What is up guys? Bem-vindos a mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. Meu nome é Kevin Amanaka e hoje nós vamos aprender a expressãozinha, ou no caso palavrinha, nasty. Nasty significa nojento. Pode ser alguma coisa ou até mesmo alguém. Mas, quase como ironia, nasty pode ser usado para alguma coisa realmente incrível ou ainda uma habilidade ou técnica impressionante. Por exemplo, o Peto é muito bom em poker, né? Tipo, ele é impressionante em poker. Ou ainda, o Kevin faz um risoto impressionante. A não ser que você não goste de risoto ou não gosta do meu risoto. Daí você pode falar, oh, you make a nasty risoto com certa ironia. Também dá certo. Eu não sei se vai gostar do meu risoto. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário praticando, usando essa palavrinha nasty. Tem vários usos, né, gente? Então, vale a pena você tentar uma, duas fraseszinhas aí. Lembrando sempre que aqui no Inglês Feito Fácil, o seu inglês acontece. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima. Eu peço, eu peço, eu peço. Eu peço, eu peço. Obrigado.